O dono do SBT e apresentador Silvio Santos testou positivo para a Covid-19 e foi hospitalizado, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 13, por uma de suas filhas, Patrícia Bravanel, em rede social. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama. Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para a Covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo, diz a mensagem divulgada no Instagram de Patrícia. O perfil do SBT também confirmou a notícia. As informações são da Agência Brasil.